Tem esporte chegando sim na área, Lucas Moura. A Copa TV Atalaia de Fute 7 está movimentando as arenas do estado. Os times estão com a preparação a todo vapor. E claro que a expectativa pelo início da competição é muito grande. A repórter Carla Mesquita foi conferir de perto os trabalhos realizados pelo Baixada City. Confira! A atmosfera nas quadras de Futebol Society de Sergipe está mais intensa do que nunca, à medida em que os times se preparam para a guardada Copa TV Atalaia Fute 7. Mas hoje, os holofotes estão voltados para o Baixada City, uma das equipes participantes que está realizando um treino intenso como parte da sua preparação para a competição. É um projeto que começou numa brincadeira, que está fluindo, está seguindo e a gente está com a mesma coisa grande aí. A competição é uma realização da Federação Sergipana de Futebol 7 em parceria com a TV Atalaia. O evento traz equipes de alto nível e uma competição acirrada, por isso o Baixada City está tão determinado a fazer bonito nesse torneio. O treinador do time está encarando cada dia de preparação com seriedade e foco total para ir em busca da vitória. Isso é uma grande competição, a Copa TV Atalaia tem uma divulgação muito grande, não só no estado como fora também. A gente sabe do nível, como é alto, como é competitivo e a gente vai trabalhar devagarzinho, com os pés no chão, sabendo que é muito difícil chegar na fase final. Mas a gente vai engatando devagarzinho, a gente vai trabalhar, jogar os treinos aos poucos, o grupo se formando, se juntando, unido. Com o fé em Deus a gente vai chegar longe. Foram mais de 20 jogadores no treino e, acreditem, todos empolgados com a oportunidade de representar a sua equipe e levar a melhor. A gente está em busca de chegar na final, né? Assim, a gente está lutando, lutando, até onde dá. Mas com fé em Deus, as melhores agora querem chegar até essa final e levar esse título aí. Com fé em Deus. Treinando, junto com a equipe, acima de tudo a união do time, né? A expectativa é que nós cheguemos na final, né? Chegando na final é dar o sangue, ir para cima e é guerra, né? Final é final, treino é treino e jogo é jogo. Show de bola, Aline Aragão! Teve Atalaia dando show, né? De futebol você entende, de futebol 7 também. Eu não entendo muito não, viu? Essa história, qual a diferença? Conte para mim, Lucas. O que eu queria mesmo, sabe, Aline? No fundo do meu coração era saber jogar, para poder entrar em quadra também, né? Mas infelizmente tem que ficar do lado de fora, comentando, reportando. Uma curiosidade minha, que pode ser de outras mulheres e homens também. Fute 7, por quê? São 7 jogando? Eu acredito que seja isso, mas eu não entendo. É basicamente isso. Futebol de campo, né? No futebol de campo nós temos um goleiro e 10 atletas. Isso por time, né? Um goleiro mais 10, então temos ali 11 atletas. No fute 7 nós temos 7 atletas, por isso o fute 7 é assim que se chama. Já se chamou uma época de futebol só site. É o mesmo que o só site? O só site eu lembro. É o mesmo que o só site. Era um momento até bonito, né? Futebol só site. Só que não tem o regulamento batido o martelo, não. Algumas pessoas jogam o só site com 5 jogadores, com 6, com 8. A Copa das Concessionárias, por exemplo, acontece com 8 jogadores. Aí seria o fute 8. Mas chama fute 7 também, porque já se batizou de fute 7. Então, aí eu vou falar sobre a Copa das Concessionárias, já que você citou aqui. A gente estava falando da Copa TV Atalaia Fute 7. Aí tem a Copa das Concessionárias e eu fui participar, né? Fazer a reportagem de uma dessas partidas e me chamou muito a atenção um momento que parece que é peculiar, é regra nesse esporte. Quando, eu não sei quando é que acontece, se não me engano é quando tem 5 faltas ou 6 faltas. Você fala do shurout. É shurout. Eu ia perguntar qual o nome que ficam todos os jogadores enfileirados ali no meio do campo e sai todo mundo correndo de uma vez só para o gol. Shurout é. Por exemplo, na quadra, no futsal, que o pessoal está mais ambientado, nós temos o tiro livre de 10 metros, que é aquele chute que é um pênalti com uma distância maior que acontece na sexta falta. No futsal nós temos a mesma situação, só que ao invés de ser o tiro livre, é o shurout, que é uma espécie de cobrança, mas com a bola rolando. O atleta vai ter um tempo determinado de segundos, geralmente 10 segundos, 5 segundos, depende do regulamento, para poder correr com a bola e finalizar e tentar fazer o gol. É o shurout. Eu achei bem curioso e um momento bonito de ver na partida. Com certeza. Muito interessante. Vamos seguir falando sobre...